Ô, Michel, deixa eu te falar, eu entendo perfeitamente uma relação jogador-clube-torcida-clube. Jogador não tem que ter amor a clube nenhum, jogador tem que ter respeito, porque a profissão é de vocês, é ganhar de respeito. Amor é torcedor com clube. Mas, Michel, porra, cara, você tá de brincadeira, você jogou bola, você até recentemente jogou em grandes times. O que você acha do cara fazer isso? Cara, assim, eu não conheço o Gabigol como pessoa, né, eu vi você falando que falam que ele é arrogante. Não, fala no eu, Fábio. Nunca trombou na noite? Nunca, nunca, eu não sou da noite. Não gosto muito, sou mais do dia. E aí, cara, eu acho assim, eu acho que hoje em dia a gente, e vou falar pra você, ele anda, é legal o povo que ele anda, tá? Porque tava dentro da casa dele, aí os caras vão lá, tiram foto e divulgam ele com a camisa do Corinthians. Uma pergunta, não é uma afirmação, pode ter sido premeditado ou não? Pode também. Porque a ampola tava com o rótulo virado, a ampola aí tava com o rótulo virado, não apareceu a marca. Então, mas se foi também, se foi também, tá de parabéns, porque daí, pra mim, é uma burrice. Total. Burrice total. Então, eu acho assim, eu acho que, ainda mais hoje em dia, com todo mundo não larga o celular da mão. Cara, você tem que se doutrinar, você tem que saber que você é ídolo de um dos maiores clubes do Brasil. Do mundo. Do mundo. Então, assim, cara, porra, tá puto, não tá jogando, beleza, faz parte, já passei por isso. Mas, cara, não tem como você aceitar. Até meses atrás, estavam falando de uma possível vinda pra ele no Corinthians, aí o cara faz um churrasco com a camisa do Corinthians, sendo atleta do Flamengo. Então, aí deixa eu te perguntar também, tinha um papo aí que ele poderia vir pro Palmeiras, tá? Depois disso, você acha que o torcedor, e você que já teve uns perreios daqui a pouco, nós vamos falar dos perreios. O torcedor do Palmeiras hoje aceitaria a D, o Danis, ou ia ficar bravo? Por ser o Gabigol, talvez sim. Seria uma grande contratação, não podemos, não vamos negar. Tanto pro, talvez, Palmeiras, Corinthians. Hoje, o clube brasileiro que contratar o Gabigol é uma puta de uma contratação. Independente, é um jogador que eu gosto. Concordo também que hoje, se ele quer jogar de centroavante no Flamengo, não vai jogar. Porque, pra mim, hoje o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Então, cara, mas assim, chegaria, talvez, no Palmeiras meio conturbado, mas eu acho que depois, mas acho que não teria problema, não. O Edinho, nós temos aí o presidente, é da raça rubro-negra, então coloca e deixa a janelinha com o Michel Bastos. Esse assunto aí o homem domina. Põe aí, o Edinho, por favor. Vamos lá. Eu até queria acreditar que era mentira, né? Mas, acho que contra todos os fatos que estão acontecendo aí em redes sociais, na mídia, e sem o Gabigol vim se defender, é quase impossível a gente ficar de braço cruzado e olhando por essa sacanagem que aconteceu. O processo é muito rápido, irmão. Acabou a idolatria, acabou a fanfarronagem. Como o homem que errou, pede para ir embora, porque no Flamengo, sendo verdade o que estão divulgando, no Flamengo, você, Gabigol, não joga nunca mais. Tu é muito ingrato, não é pouco, não. Tu é muito ingrato, não é pouco, não. Porque a nação que te enalteceu, quem era a Gabigol antes do Flamengo? Mas, de longa, pede para lá, irmão, que aqui tu não joga mais, pô. Coração rubro-negra. Ô, Michel, você teve um problema gravíssimo com a torcida organizada de São Paulo. Ah, mas bem. Não, é diferente o motivo, mas você teve uma perseguição. Quando o presidente, uma torcida organizada, um time grande, fala isso. Você acha que acabou para o Gabigol? Não joga mais. Não joga? Não joga mais. Não joga mais mesmo. Não é possível. Eu vou falar, e se ele for inteligente, tem que sair, pô. Não tem mais, não tem mais clima para o Gabigol jogar no Flamengo hoje. Você acha que se ele entrar amanhã no Maracanã, vai a total? Total. Você acha, mano? Com certeza.